Olá, eu sou a Luca e aqui no Cada Caso um Caos a gente dá aquela geral em alguns artistas com um olhar voltado mais para o psicológico, também com comentários do professor, psicanalista Mário Sérgio Picorelli, a produção e edição só fotão legal é do Rafa Bolo, da Pombo Produções. Hoje vamos falar sobre o Fred Durst, o vocal do Lean Biscuit. Frederick Allen Mann III nasceu no dia 20 de 1970 em Gastônia, nos Estados Unidos. O pai dele, Robert, deu área logo depois que o Fred nasceu. A mãe, a Anitta, ficou na mão com o filho pequeno e dura, mas assim, dura mesmo de tudo. Pra você ter uma ideia, ela chegou a ficar com o Fred na rua pedindo dinheiro, comendo o que era dado ali pelos paroquianos e dormia no sótão de uma igreja. Passou perrengão mesmo, assim, nível hardcore. Quando o Fred tinha dois anos, a mãe conheceu o Bill, né, um tira, um policial ali que virou o padraço do Fred. Desse relacionamento nasceu o Corey, meio irmão do Fred e também super próximo dele, assim, beleza. A vida foi melhorando, mas o Fred era daqueles que curtiam um conflito, uma discussão, um estressezinho. Ele se interessou muito pela música logo na primeira infância e, ó, você não precisa ser igual ao Fred, não. Você pode começar a tocar ou cantar com mais de dois anos de idade e tá tudo bem. Pode ter 30, 40, 50, 60, 70. É só estudar com quem entende, né? A gente sempre indica aqui a Music Dot. A filosofia deles é essa, né? Que qualquer um pode aprender a tocar um instrumento. E isso em qualquer idade, então não fica achando, não, que você tá velho demais ou sei lá o quê, que não tem essa, não. O negócio é praticar. E você faz isso dentro do horário que for melhor pra você, né? E a gente tem aqui um mega desconto exclusivo e lisíssimo. É só entrar no link que tá na descrição, musicdot.com.br barra promoção barra Luca, que você encontra planos ali de 45 reais mensais pra fazer quantos cursos quiser. O Fred novinho começou imitando os artistas que os pais gostavam, né? Conforme o tempo foi passando, ele e o irmão cresceram, né? E descobriram Kiss, espetacular, e começaram a pirar na banda. No ensino médio, ele caiu com tudo no hip hop. Nessa época aí, ele tinha um grupo de break dance chamado Reckless Crew. Só um adendo, tem episódios aqui do Paul Stanley e do Gene Simmons do Kiss que, ó, tá demais. Quem deu o primeiro instrumento pra ele, né? Que seria uma mesa pra ele fazer as mix, foi a mãe. Então, Durst começou a ensaiar, ficar profissa e foi participar de competições de rap. No meio disso tudo aí, ele também conheceu o skate. Ficava pirando, assim, num som de metal, também de hip hop, que nem eu falei. E escrevia várias músicas e ouvindo ali também Elvis e Nirvana, que sempre acompanhou ele, né? Ele tem, inclusive, os dois tatuados no peito. No ensino médio, pirava em Michael Jackson. Amava Beast Boy, Sepultura, Estão Tempo Pilots. Fez correrias a valer, estudava e trabalhava numa rede depois de fast food, né? Enquanto de manhã estudava, tarde trabalhava. Trabalhou como instrutor de skate, cortador de grama, atacava DJ em cafés, restaurantes, skateparks, enfim. Mas em nenhum lugar. Ele ficou por muito tempo. Mesma coisa nos estudos. Terminou o ensino médio, ó, suando o buço. Mostrou a mesma inconsistência nos estudos e acabou sendo expulso. Daí, ele decidiu servir a marinha. Dois anos depois, ele recebeu alta médica da marinha porque machucou o pulso em um acidente de skate. Depois, ele mesmo disse assim que foi mó pesadelo essa época aí que parecia que ele tava numa prisão mesmo. Na sequência, ele começou a fazer uns trabalhos como tatuador e já foi maquinando ali na mente o que viria a ser o Limbiscuit. Montou uns projetos que não deram em nada. Começou a fazer uns rap com um amigo DJ, né? Metia ali até umas dancinhas meio pá, quase gol, mas foi ali, ó, lá ali, ali, ó, lá longe. Até que em 94, ele pediu pro baixista, o Sam Rivers, pra começar uma banda com ele que misturasse ali, né? O rap, um pouquinho de hip hop, aquela coisa toda. O Rivers disse que podia ser, mas que seria simpático se ele topasse que o primo, o Batera, o John Otto, que era estudante de jazz e tocava uns covers, assim, numas bandas tipo Jantar Dançante, sabe? Pra uma plateia mais cocum, entrasse pra banda. O Fred fez cara de queixo folimão, assim, mas disse que é, tá bom, vai, não tem jeito, vai, sai mesmo. Aí os três se encontraram, tocaram e escreveram um som juntos. Depois chegou um mano que trampava num boteco e que o Fred achava esse cara, assim, meio sinistrão, meio bizarrão, assim, mas ia com a cara dele, sabe? Chamou o cara pra ir ver o ensaio com os três. Esse cara era um genial, o Wes Borland. Ele disse que o Wes viu os ensaios, né, dos três ali, e percebeu que todos tocavam muito mal, mas assim, mal pra Lioraca, e que a voz do Fred era uma das piores coisas que ele já tinha ouvido na vida. Então, ele, na hora, aceitou entrar, porque achou que tinha alguma coisa ali que, apesar de tudo, parecia funcionar. E era bem isso mesmo. O Fred pensou em alguns nomes pra banda, como, por exemplo, Jim Disco, Split Dixlick, Blitz Picklet, e assim ele chegou em Limp Bizkit. Começaram a tocar nos botecos, foram somando o público, sem preguiça de fazer sucesso, viu? Eles tocavam, assim, em troca de frutas da época do camarim ali com o presuntinho suedo. Eram os últimos a tocar também com várias bandas desconhecidas, mas foi assim que a galera foi conhecendo, né, e foi gostando, bem orgânico mesmo, né, e cada vez mais procurando pela banda. Eles tocavam num lugar que chamava Milk Bar, né, um clube underground, assim, né? O dono, o Danny Wimmer, disse que o Limp Bizkit começou tocando ali, assim, de verdade. Ele falou, cara, tinha umas 10 pessoas, e coisa de pouquíssimos meses, já tinha umas 800 pessoas lotando a casa. O Fred sempre foi marqueteiraço, assim, do rolê, né? Ele ia pras lojas de discos, levar flyers, demos, colava ali na saída das escolas do ensino médio. Quando tinha show, o Fred colocava 100% do que ele sabia, porque tinha noção que era só assim que ia ter uma base forte de fãs. Conseguiu. Outro ponto importante eram as performances maravilhosas, né, e as roupas do Wes Borland. Muita gente comentava sobre isso e queria ir nos shows pra ver ali como é que ele ia estar vestido, né? O Fred sempre foi de meter o carão nessas aí ia ter um show do Cor na cidade dele, então ele se ofereceu ali pra tatuar os caras na faixa. Eu te faço uma tatua, na época não tinha Instagram, né, nem unboxing, nem permutinha, em troca de divulga na rede, nada disso. Então o Cor não se sentiu ali na pressão de take, devolver o favor, e quem topou foi o guitarrista do Cor, o Red. No meio da sétima, eles começaram a desenrolar a ideia, e o Fred jogou uma adema na mão dele, pega essa fichenha. O Red ouviu, curtiu e entregou pro produtor, o Ross Robinson. O Ross ouviu, não curtiu, mas a mina do Ross amou. Então, tá bom, vamos produzir e ver o que dá. É pronto, avô, chegaram trucando em tudo que era rádio com o cover de Fate do George Michael numa versão mega visceral. Pronto, mainstream total. Aqui começava não o new metal, né, que já existia, mas é pra dizer que o new metal foi total pro mainstream e dominou o mundo bem aí. O grande lance do Limp Bizkit era, né, o hip hopão fervendo com as guitarras, né. A entrada do DJ, o Little, do House of Pants, sensacional, também foi super importante, né. O Little disse que letal é demais, né, se for traduzir. Que por influência do Tom Morello do Rage Against, né, que inclusive tem episódio também por aqui, que tocava guitarra por inteiro, né, fazia sons com o cabo e tal, o DJ Little ligou a picape no ampoule e foi nesse mesmo flow aí, né, do Tom Morello, de tocar todas as partes do instrumento. E isso que fez toda a diferença. E o Fred Durst conheceu aí, então, o poder, o sucesso, o dinheiro e todo o pacote da fama absurda. Começou a ficar viciado em atenção, queria de qualquer jeito causar polêmicas aí pra ser lembrado e falado, mesmo que por assuntos fora da música. Ficou mesmo com o filme bem queimado quando tocaram no Woodstock, 99, né, o lugar tava abarrotado, 400 mil pessoas pro fest, calor de 40 graus, pouquíssimos banheiros, produtos extremamente caros, tipo 12 dólares, por uma fatia de pizza, seria hoje aí perto dos 70 reais. A água era o equivalente a 30 reais, todo mundo já ficando puto, quebrando os canos ali de fonte de água, enfim, uma zona. No meio do caos, eles tocaram break stuff, e o Fred foi acusado de ter promovido a violência ali no show durante várias vezes, porque ele pedia pra que as pessoas liberassem suas energias e não pisassem no freio. Só que assim, enquanto ele dizia isso, as pessoas eram estupradas, arrancaram estruturas pra surfar nas madeiras, em cima das pessoas. Isso assim, não rolou só no show deles não, foi um caos generalizado, mas a conta mais alta foi sim pro Limbiscuit. O Fred disse que não imaginava que tudo isso tava acontecendo, que ele tava ali na drena, achando que o show tava super legal e o pessoal tava envolvido. O Wes Borland disse que eles nunca, em nenhum momento ali no show, falaram por favor, lutem um contra o outro, queimem tudo, estuprem. E ele fecha dizendo que nem sequer fizeram alusão a isso, e que só fizeram o trabalho deles, que é tocar. Mas o efeito manada foi assim devastador. A banda ficou puta de ter pago a maior parte da conta, principalmente o Fred, né? Vida que segue. E seguiu, lançaram singles avassaladores, né? Como Behind Blue Eyes, Gold Cobra, sensacional. Conseguiu deixar um clássico mais clássico ainda, né? Quando eles fizeram a releitura de Missão Impossível da trilha, né? Aliás, uma tarefa árdua, né? Tentar bater essa versão, quem vier aí tentar isso, vai suar. O Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavor Water já é um clássico, né? My Generation, My Way, Rolling, Nuki. Enfim, a banda tem vários sons incríveis, e a molecada imitando o estilo do Fred. Depois ele mesmo disse que não aguentava mais ver aquele boné vermelho. Entra e sai de integrantes, brigas e reconciliações, turnês atrás de turnês. Se não tava em turnê, né? Os caras estavam gravando vídeo. Se não tava gravando vídeo ou em turnê, tava causando e vivendo aí nesse looping. Infelizmente, em 2018, o Fred saiu em vários noticiários aí, né? Por causa dos incêndios florestais que rolaram na Califórnia, né? A casa do Durst pegou fogo, ele ficou sem a casa e perdeu muita coisa pessoal. Já brigou com o Eminem, com o Brian Mouko, do Placebo, com o Ed Van Halen, disputas mil com o Corey Taylor, do Slipknot. Tem episódio dele aqui também. Fica de mal e de bem, direto do Jonathan Davis, do Conan, que aliás tem episódio dele por aqui também. Fora os términos, né? Cheio de intrigas com as ex e mais uma ou outra galera aí. São inúmeras essas histórias. Aproveita e conta aqui, né? O que você acha de mais relevante na história do Limbiscuit, do Fred Durst também. Semana passada, dia 20 de agosto de 2021, ele fez 51 anos. É pique, é pique. A gente falou do efeito manada ali no começo da banda, no Woodstock em 99. E agora em 2021, eles estão sendo os precursores aí de um movimento que tá acontecendo nesse momento, né? Muitas bandas tinham shows agendados agora pra agosto, setembro de 2021. O Limbiscuit chegou a fazer alguns, né? Até falaram mais do visual madurão bombom ali deles, né? Do que do próprio Lollapalooza Chicago. Compararam muito ele com o John Bon Jovi. Enfim, o Fred mandou um comunicado informando que tava cancelando ali todos os shows por uma abundância de cuidado. Ele também falou que o sistema tem sérias falhas, né? Dando a entender que não tá de acordo com a forma como a retomada aí vem sendo feita. Com isso, outros festivais também foram sendo cancelados, né? Bandas gigantes foram aí no mesmo embalo. Por exemplo, Rolling Stones, né? Olha o nível, né? Full Fighters, Green Day, os caras do Fall Out Boy, os próprios caras do Korn, Wizard, enfim. Essa lista vai aumentando aí a cada dia. O Fred é paizão, né? Tem dois filhos, hoje em dia tá bem mais de boa. Transformou os anos 90, né? No final dos 90 que tava naquele aljão, né? Mas muito sucesso desde sempre. Curte atuar, dirigir. Já vendeu milhões, já ganhou muita coisa. E é sempre lembrado aí pelos fãs ou por aqueles que usam como exemplo, né? Também do que não fazer ou aqueles que realmente amam, seguem e vai que vai. Mas vamos lá. Vê o nosso querido psicólogo, psicanalista e mestrão em psicologia clínica falar. Mário Sérgio Picorelli. Qual que é a sua opinião aí sobre esse episódio do Destoque 99 e a participação do Fred Durst? Pessoal, um grande abraço. No episódio de hoje, Luca, você me chama a atenção para a participação do Fred Durst no show do Destoque 99. O que ocorreu, de acordo com o seu relato, foi uma explosão de ódio coletivo. E rompendo de forma violenta porque foi provocado, tanto pela má organização do evento, como pelo próprio astro Fred Durst. Isso faz a gente entender o perigo que representa um líder, uma figura de autoridade, uma celebridade, que nos dias de hoje comandam sites e blogs que provocam o ódio adormecido através do veneno das fake news. O ódio é um dos afetos mais primitivos e fundamentais do ser humano e que o processo civilizatório tenta aplacar, moldar e socializar para que possamos conviver em sociedade de uma maneira minimamente humana. O ódio está dentro de todos nós. É como se o ódio fosse recoberto por uma fina camada de verniz que a qualquer momento pode rachar e irromper de forma violenta. Assim como o fogo precisa de combustível para existir, o ódio não existe por si só. Para ganhar existência, ele precisa estar ligado a algo ou a alguma coisa do mundo externo, como, por exemplo, o ódio racial, o ódio às minorias, o ódio ao time diferente e, como no episódio de hoje, o ódio à organização do destoque 99 e que foi incitado pelo Fred. É preciso tomar muito cuidado com o seu ódio e com o ódio do outro, pois dentro de cada um de nós existe uma situação muito difícil de equilibrar. O ideal é você deixar a sua fera sob seu controle, mas ao mesmo tempo de plantão para te defender do ódio alheio. Lembrem-se, nós nunca sabemos como nossa fala, ação ou omissão vai chegar até o outro. Portanto, se você não tiver nada de bom a acrescentar para o outro, fique quieto, fique em silêncio. E também, se for possível, lembrar da belíssima oração de São Francisco de Assis, que disse Senhor, faz de mim um instrumento da sua paz, onde houver ódio, que eu leve o amor. Curtiu? Comenta, compartilha e me segue no Insta, Luca89FM, semana que vem tem mais vídeo inédito aqui no canal. Valeu!